Bispos brasileiros participaram de retiro. Nesta sexta-feira começaram efetivamente os trabalhos na Assembleia Geral da CNBB. Olha, está sendo ótimo, está muito boa, o retiro foi excelente. Agora a nossa visão, a primeira visão da avaliação do Brasil e da igreja, olha, está sendo, no fato, um puxar a vida da gente, como assumir como bispo a igreja. Está sendo ótimo. E na parte da manhã foi falado muito sobre a realidade do Brasil. Como vocês, bispos, procuram tratar essa realidade com mais leveza para aumentar a fé da população? Olha, é um desafio para nós, como disse, o mundo de hoje está muito em diferença. Mas é um desafio, a gente como bispo, trabalhar os padres, as vocações, como trabalhar o leigo e a leiga. Olha, é um desafio, mas para nós bispos foi muito motivante e muito criativo. Olha, é sempre um pentecostes. Esta é a quarta assembleia que eu participo como bispo e, de fato, para nós é uma alegria porque nos encontramos com irmãos, sobretudo, que vêm de toda parte do Brasil. E ali, no plenário, podemos ouvir as expressões da vida de cada igreja particular, de norte a sul, leste a oeste. Por isso mesmo, nos coloca mais dentro e nos faz entender o que é a igreja no Brasil, o que é a igreja em sua ação evangelizadora e missionária. Isso, para nós, é muito importante. Não só nos deixa mais de prontidão para fazermos mais, mas também nos anima na caminhada. Nós estamos, este ano, com a nossa assembleia em um ritmo um pouquinho diferente, porque nós começamos com o retiro, né? Tradicionalmente, nós temos o retiro no fim de semana, no sábado e domingo. E, este ano, então, nós começamos com a abertura anteontem e, depois, tivemos um dia e meio de retiro com o cardeal Pietro Parolin. Foi muito bom, muito proveitoso, né? E, agora, que nós estamos vivendo, realmente, o começo dos trabalhos da Assembleia. Vai ser muito bom, este ano, que nós estamos preparando as novas diretrizes da ação evangelizadora para toda a igreja no Brasil. É sempre uma grande satisfação e alegria, sobretudo, entrar em contato com o povo de Deus e, hoje, através da Rede Vita, né? O dia de hoje, nós trabalhamos a análise de conjuntura social, também a análise religiosa, né? A análise eclesial, que nos apontam algumas questões bastante relevantes. Uma delas é a questão climática e, por estar na Amazônia, isso é muito preocupante, porque, de fato, a Amazônia, ela traz em si toda uma característica especial que nós devemos, cada vez mais, lutar para que não se acabe. Não somente em vista desse momento, mas para o futuro. Então, se dá, exatamente, ações concretas e aí a nossa participação com a igreja na Copa, que será em Belém, né? Vizinho aí à cidade de Manaus, um estado do Pará, bastante vizinho. E a preocupação que nós tivemos com a última seca, embora o rio tenha subido, mas a realidade, depois de uma seca prolongada, como houve no ano passado, traz todas as suas dificuldades, sobretudo para aqueles que moram nas regiões mais distantes, as chamadas comunidades ribeirinhas. Tem sido um grande desafio, porque é uma mudança de mentalidade, né? Mais do que ações pontuais, é mudar exatamente de como realmente nós podemos, de fato, ter uma atitude mais responsável em cuidar com a natureza. Então, vamos lá.